Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica com frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos trabalhar agora para calcular o valor dessa linda expressão numérica com frações. Vamos, como sempre, dar atenção para as expressões que aparecem mais internamente. A gente tem aqui colchetes e dentro desses colchetes eu estou percebendo uma subtração e aqui eu tenho uma potência. Eu vou começar calculando o valor dessa potência. Observe! A gente tem aqui o quadrado de 1 meio. Nessa potência, a base é 1 meio e o expoente é 2. Isso significa que a gente vai fazer uma multiplicação com dois fatores repetidos. A gente vai multiplicar 1 meio vezes 1 meio. Na multiplicação de frações, basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo. 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 é igual a 4. Sendo assim, o resultado dessa potência aqui corresponde a 1 quarto. Ótimo! Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. E eu vou repetir algumas coisinhas. Veja! Pronto! Para que a gente possa continuar ganhando tempo, eu vou resolver agora o que aparece aqui dentro desses parênteses. Eu posso fazer isso. Vou colocar o resultado bem aqui. Veja só! Dentro dos parênteses aqui, a gente tem 1 sétimo mais 25, 21 avos. Aqui está! Vamos fazer essa conta? Aqui nós temos a adição de duas frações com denominadores diferentes. Aqui o denominador é 7. Aqui o denominador é 21. A gente acha mais fácil fazer a adição de frações que tenham denominadores iguais, não é verdade? A boa notícia é que a gente pode escrever essa adição de frações como sendo a adição de duas frações com denominadores iguais. Você deve perceber que o 7 pode ser transformado em 21 de maneira muito fácil. Basta multiplicar por 3. 3 vezes 7 é igual a 21. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. 3 vezes 1 é igual a 3, né? Então, 1 sétimo é equivalente a 3 21 avos. Estou dizendo que 1 sétimo é uma fração equivalente a 3 21 avos. De tal maneira que essa adição de frações aqui é equivalente a essa. Eu só consegui utilizar essa dica porque eu percebi que 21 era igual a 3 vezes 7. Se você perceber esse tipo de relação, você vai poder utilizar essa dica e vai ganhar muito tempo. Vamos em frente. Adicionar frações com denominadores iguais é muito fácil. Basta repetir o denominador, que neste caso é 21, e fazer a adição dos numeradores. 3 mais 25 é igual a 28. Então, temos aqui a fração 28, 21 avos. Você deve estar percebendo que essa fração pode ser simplificada. Tanto o 28 como o 21, ambos são divisíveis por 7. Então, é isso que a gente vai fazer para poder trabalhar com uma fração envolvendo termos menores. 28 dividido por 7 é igual a 4 e 21 dividido por 7 é igual a 3. Então, o resultado pode ser escrito como 4 terços. Então, essa adição de frações aqui tem como resultado 4 terços. E é isso que eu vou escrever aqui. E a nossa expressão numérica já vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais simples. Essa fração aqui eu vou repetir, veja só. Aqui está. E a gente vai subtrair o resultado dessa raiz quadrada aqui, que eu vou calcular agora. Para ganhar espaço, eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. E vamos lá. Professor, como é que a gente calcula a raiz quadrada de uma fração assim? Olha, eu vou te dizer. É muito fácil. Basta calcular a raiz quadrada do número que está em cima, que no caso é 1, e a raiz quadrada do número que está embaixo, que no caso é 169. Lembre-se que trabalhando com números reais, a gente só calcula a raiz quadrada de números não negativos. Bom, a raiz quadrada do número 1 é o próprio 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. E a raiz quadrada do número 169, eu vou te dizer, é 13, porque 13 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 169. Se você precisar, verifique que 13 vezes 13 é 169. Bom, então, essa fração aqui a gente repetiu bem aqui, e o resultado dessa raiz quadrada eu vou escrever bem aqui. Podemos dizer que a raiz quadrada de 1,169 avos é 1,13 avos. Ótimo, e estamos cada vez mais perto do fim. Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Para dar continuidade aqui ao nosso trabalho, eu vou calcular o valor dessa expressão que aparece aqui dentro dos colchetes. Uma vez que eu obtenho o resultado, eu não vou mais precisar escrever os colchetes. Vamos trazer aqui para o cantinho. Dentro dos colchetes eu tenho ali 1 menos 1 quarto. Ótimo, vamos lá. Para resolver esse tipo de situação aqui, quando eu tenho um número natural somando ou subtraindo com uma fração, eu tenho uma dica que deixa as coisas muito mais rápidas. Veja só, para escrever o resultado, eu vou colocar um traço de fração. Você já está observando que esse denominador é 4? Eu vou escrever 4 bem aqui, e agora eu vou realizar uma série de operações. Veja só, eu vou multiplicar 4 vezes 1, que é 4, e depois eu vou subtrair esse 1 aqui. 4 vezes 1 é 4, 4 menos 1 é 3. Então, o resultado vai ser 3 quartos. Simples desse jeito, eu multipliquei aqui, ó, 4 vezes 1 é 4, 4 menos 1 é 3. Então, o resultado de 1 menos 1 quarto é 3 quartos. Você pode utilizar essa dica quando você tiver um número aqui que não está escrito na forma de fração e você quiser somar ou subtrair com uma fração. Se você gostou da dica, já deixa o like. Então, 1 menos 1 quarto é o mesmo que 3 quartos. Esses 3 quartos multiplicam essa fração aqui, que é 4 terços. E em seguida, para que a gente possa adiantar um pouco as coisas, eu vou escrever o resultado dessa subtração de frações aqui. É muito fácil. Observe que essas são frações com denominadores iguais. Então, eu vou repetir o denominador, que no caso é 13, e vou fazer o seguinte, 27 menos 1 é igual a 26. Pronto! Então, temos aqui 26 trezeavos, que é o resultado dessa operação aqui. E vamos em frente. Eu vou apagar isso aqui. Estamos quase terminando. Temos aqui uma adição e temos aqui uma multiplicação. A prioridade é da multiplicação. Para multiplicar frações, é muito simples. Basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Veja que 3 vezes 4 é 12, e 4 vezes 3 também é 12. Então, o resultado é 12 dozeavos. E a gente vai somar ainda com essa fração aqui. Observe que esta é uma fração aparente. Como assim, professor? A gente diz que uma fração é uma fração aparente quando o numerador é divisível pelo denominador. Veja que 26 dividido por 13 é igual a 2. Até porque 2 vezes 13 é 26. Então, esta fração corresponde a um número natural. 26 dividido por 13 é igual a 2. Aqui está. E estamos quase terminando. Veja que esta aqui também é uma fração aparente, porque 12 dividido por 12 é igual a 1. Então, a nossa expressão se resume a 1 mais 2. Isto é, o valor final da nossa expressão numérica é 3. Eu gostaria de ressaltar que, nesse momento aqui, eu poderia ter feito 3 dividido por 3 é 1, 4 dividido por 4 é 1, e uma vez 1 é 1, sendo que eu já poderia ter escrito aqui o número 1. Na verdade, as coisas na matemática são normalmente assim. Existem várias formas de se chegar ao mesmo resultado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!